Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aqui. Fala, rapaziada. Estamos aqui logo após o último vídeo. Eu e o Xaropinho. Onde nós decidimos abrir umas caixinhas baratas aqui. Pra pessoas que têm pouco saldo. Tá vindo aqui usando o código POMBO. Ganhando saldo de cima a mais. Então, com o cálculo que nós fizemos na última, nós vai estar simulando que nós depositou 50 e ganhou 20 de bônus. Aí, fazendo essa resunção, nós vai gastar sete intinho agora nessa caixinha aqui, ó. Mil specs. Eu acho que é um rapaziada. Fala, diga, diga. Fota sua voz. Essa daí, nós vamos tirar essa hot rod aí, essa alg. Essa aqui é só cara da tigreza. E aí, vamos embora. Que massa e cara. É bom. É tempinho, não vai nela. Vale a ideia como é aquela. Vamos começar com o quadro. Na outra veio o quadro de sonho. A outra, eu lembro, não, rapaziada. Aqui no último vídeo, vai lá, que deu um profizinho aí, ó. Pra ajudar quem tem pouco saldo. E aí, já começou bem, já começou bem. Vamos pra onde agora, quanto? Saiu, né? Tô bem. É. Caraca, já era assim. Já era assim, já. Já começou bem. Opa. Carnivory. Tem um, olha. Nossa, que pagou. Que pagou, que pagou, que pagou. Vai. Bota 3, 3. 3. Isso aí. Bota pra arrombar. Ah, antes de você ver que você viu bastante coisa ou não, quanto você acha que essa cara vai dar? Rapaz. É eu? É. Mas nem, nem, nem rodou ainda. Nem, nem rodou, é. Rapaz, já tô indo até, mas quando roda, sem rodar. Vai. Se vira. É 70, é 1, mais sobre 10, desce 20, aí dá 90. E, eu vou chutar 75. É, já 5 a 5, tá bom. É, 5 não, o cara vai ganhar o que ele depositou, o bônus e os 5. É, é, fi. Aqui não tem conversão não. Não dá bom não, vai dar bom, vambora. Vambora aqui. Agora aqui é pra, ou tá pra explodir. Tá pra lafcar? É. Ou vai ou não vai. Ih, tá achando o fundo, ó. Ih, talvez haja o mundo. Isso aqui vale alguma coisa. Tá vendo ali? Tá mais barato. Não tô em casa. Não tô em casa. É, um bônus ali, que pagou. Vambora. Bota uma rápida, uma rápida. Hum, rápida. É, um bônus ali. 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 Bonita, mas barato, né? É, bonita, mas barato. Só um segundinho. Vamos aí. Rapaziada, voltamos. Temos uma pequena entrevista aqui com o cachorro que estava latindo, mas estamos de volta. Vamos lá, agora é minha calma, hein? Tchau, rapaz. Eu vou de três rápida. Vai, vai. Ok, fui embora rápido demais. É, fui rápido demais mesmo. De três para um. Bota cinquinha, cinquinha humilde, humilde. Humilde. Eu vou pensar que o demora é considerado interior. Sim. Só o Diego. Eita. Eita. 21. 21. Ah, mais 0,04% de chance de pegar. É. É, menos, velho, né? Rapaziada, talvez a quebrada venceu. Ah, será que eu acerto? Eu tenho 90. É, tem por cento, depois. Vamos lá, já tá. Quero cinco novos, quero cinco novos. Ah, não tenho não. Se vê naquela razinha, nessa. Quero ver no meio. Tem que ir pelo menos. Uau, que é ali? Você vê ela passando? É. Rapaz. Ela passou diante dos nossos olhos. Deu com uma mão e tirou para a outra. Mas o certo era que a time meteu o pé, filho. Deu aquela ali. Eu vi muito da esta aqui. Nossa. Que era bonita. Opa, foi bom. Diga cá. Um bolinho, bota, bota um. Um. Um, não entro. Só tem que vir um algo, um algo. Aí nós faz roubar um profite para o mundo. Nossa, se vem um algo aqui. Nossa, é um profite dos profites. Que não ia ter para ninguém. Pessoal que já está aqui. Com quem está usando o código fogo, eu vou ficar feliz. Vamos. Pessoal que é uma negueve, uma negueve. Outra quatro. Quatro mil. Quatro mil. E uma neguevezinha ali, de duzentinho, tal mil. Tal mil, tal mil. Agora. É um profite. É um profite. É um profite. Eu acho que essa algo falhou alguma coisa ali ó. Ah, não quer não. Nada. Caraca. Vai lá que é vir a Ar3 é mais bonita. Tem uma banha mais cara, né? É a outra. É um quarto, né? o verdinho às vezes eu vou falar algo e aí 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 eu tô aqui ó p E aí e agora é que bonita tá boa roda casa aí e foi uma rápida e aí e já que você foi rápido eu quero uma lenta quase parando tá bom tá e eu acho que eu vou aceitar tá e eu acho que eu vou aceitar tá ó 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 as últimas a beleza e falou 90 né eu falei que é tempo mas já não esquece para mim tá embaixo que você já entendeu e aí é o profite é pelo que nós propôs aqui porque só até agora profite rapaziada não esquece que tinha código ponto ganhou o bônus lá de 40 por cento bonzinho maroto você não esquece no seu depósito use o código pombo a rapaziada está com ferro aqui é o cálculo sair é bom de matemática ele conseguiu fazer a conta rapaziada até a próxima vamos fazer um vídeo pra vocês comenta aí que se achou alguma coisa que quiser do site saber sobre o site fala e comenta vai estar vendo os comentários e trazendo pra você até a próxima fica com deus xaraquinho é bom fazer ela falou rapaziada é nós e